Você foi embora, por que é que você foi embora? Eu procuro seu olhar em cada esquina Vago pela noite, me arrastando como um qualquer Sofrer de amor é minha sina Sempre foi assim com toda mulher Mas eu me recuso a abandonar meu romantismo E não posso viver sem o seu amor Você me ignora, por que é que você me ignora? Não esqueço dos seus olhos de menina E do seu jeito sincero, de fingir que não me quer Vivo sufocado pela rotina Nenhuma flor me diz se é bem ou mal me quer Mas eu me recuso a abandonar meu romantismo E não posso viver sem o seu amor Eu me recuso a abandonar meu romantismo E não posso viver sem o seu amor Eu me recuso a abandonar meu romantismo E não posso viver sem o seu amor Eu me recuso a abandonar meu romantismo E não posso viver sem o seu amor Ela joga comigo porque sabe que me tem na mão Ela me provoca porque sabe que eu perco a razão Ela adora me fazer ciúme E sempre me culpa pela sua insatisfação Não sei mais o que fazer Pra te fazer feliz É melhor tomar cuidado Quando se envolver com alguma atriz Ela me maltrata porque sabe que me tem de quatro Ela manipula e adora distorcer os fatos Ela adora me fazer gritar Ela adora me fazer gritar E quer transformar minha vida no palco No seu dia é cru Não sei mais o que fazer Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz É melhor tomar cuidado Quando se envolver com alguma atriz Ela finge na cama porque sabe que assim me engana Ela se faz de pura Ela se faz de pura Mas no fundo é muito sacana Ela adora me fazer brigar E fala de amor Mas na verdade só quer saber da grana Não sei mais o que fazer Não sei mais o que fazer Pra te fazer feliz É melhor tomar cuidado Quando se envolver com alguma atriz É melhor tomar cuidado Quando se envolver com alguma atriz O que pra você é amor Pra mim é solidão Você chama de egoísmo a minha satisfação O que pra você é loucura Pra mim é paixão Ai Você chama de exagero a minha excitação Eu não sei lidar com a sua frieza Você não sabe amar É uma tristeza Eu não sei lidar com a sua frieza Eu não sei lidar com a sua frieza O que pra você é calor Pra mim é escuridão Você chama de maluquice O que me dá tesão O que pra você é altura Pra mim é o chão Você chama de maluquice Você chama de arrogância Eu não sei lidar com a sua frieza 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 Queria entender o que você sente Preciso parar de ser tão carente Eu queria te pedir desculpas Eu nunca quis te machucar Eu queria te pedir desculpas Eu nunca quis te fazer chorar Iria aprender a ser mais gentil Preciso parar de ser tão infantil Iria perder o medo do escuro Preciso parar de ser tão inseguro Eu queria te pedir desculpas Eu nunca quis te machucar Eu queria te pedir desculpas Eu nunca quis te fazer chorar Eu te amo Eu te amo Nosso encontro é o encontro de alma A gente precisa aprender a ter calma Sua doçura me encanta O seu sorriso me ilumina Sua beleza me espanta Sua alegria sempre me contamina Sua loucura me encanta Sua calma me ilumina Sua franqueza me espanta Sua magia sempre me contamina Ah, como eu gosto de olhar bem no fundo dos seus olhos E beijar sua boca Você é tudo que eu sempre quis 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 Sua doçura me encanta O seu sorriso me ilumina Sua beleza me espanta Sua alegria sempre me contamina Sua loucura me encanta A sua calma me ilumina Sua franqueza me espanta Sua magia sempre me ilumina Sua magia sempre me contamina Ah, como eu gosto de olhar bem no fundo dos seus olhos E beijar sua boca Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Eu não sei viver sem você Eu não sei viver sem você Nunca amei ninguém tanto assim Mesmo se te amar é sofrer Pior é você longe de mim Você me mostrou o prazer De acreditar que o amor não tem fim Aconteça o que acontecer Carrego você dentro de mim E todas as noites sem dormir Sofrendo acordado eu quis sumir Muitas vezes eu vou rir Eu vou rir Muitas vezes eu vou rir Eu não sei viver sem você Nunca mei ninguém tanto assim Mesmo se te amar é sofrer Pior é você longe de mim Você me mostrou o prazer De acreditar que o amor não tem fim Aconteça o que aconteceu Carrego você dentro de mim E todas as noites sem dormir Sofrendo acordado eu quis sumir Muitas vezes eu morri Mas vem as manhãs pra fazer O amor era ser E o rancor derreter Inventar o amor E reinventar o amor O amor O amor O amor Desde aquela noite que você se aproximou e sorriu Desde aquela noite você me conquistou Desde aquela noite que você brincou de me seduzir Desde aquela noite que você me beijou Só penso em você, eu preciso te ver Desde aquela noite Só penso em você Eu preciso te ver Desde aquela noite que você me enfeitiçou e sumiu Desde aquela noite que você me encantou Desde aquela noite que você me abandonou e mentiu Desde aquela noite você me machucou Só penso em você Eu preciso te ver Desde aquela noite que você me enfeitiçou e sumiu Desde aquela noite que você me enfeitiçou e sumiu Desde aquela noite que você me enfeitiçou e sumiu Eu preciso te ver Desde aquela noite que você me enfeitiçou e sumiu Desde aquela noite que você me enfeitiçou e sumiu Você me acusa de não ver O que só você consegue enxergar Você me acusa de não ser Tudo aquilo que você sonhou amar Vivo com medo de te perder Aceitando ofensas sem poder gritar Por que eu amo você? Por que eu amo você? Eu te falo a você ouvir Deus, como é difícil a gente se escutar Impossível viver sem você? Impossível te ter sem se machucar Por que eu amo você? 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 Eu cansei de não me ouvir E de me destruir Cansei de me explicar E de me machucar Eu odeio você Mas não consigo entender Mas não consigo entender Por que pra odiar É preciso sentir tanto amor Eu cansei de não trair Cansei de me machucar Cansei de me machucar Cansei de te escutar Cansei de te explorar Eu amo você Mas não consigo entender Cansei de me machucar Porque pra te amar É preciso sentir essa dor Cansei de te achar Eu amo você Eu amo você E até a próxima Por que pra a gente Eu memoul от Norte leva-se Gar dogua 加arei Paraänger De pe montrer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu só quero te tocar Pode parecer ingenuidade No seu corpo inteiro eu sinto saudade Seus olhos azuis afastam qualquer tempestade 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 Seus olhos azuis Seus olhos azuis afastam qualquer tempestade Seus olhos azuis afastam qualquer tempestade Ami, dança e ria Ami, dança e ria Ami, dança e ria Ami, dança e ria Tire um pouco o pensamento Deixe o sentimento fluir Olhe para dentro Sem se enganar ou mentir Não valorize os seus problemas Não valorize os seus problemas Deixe a vida te levar Quanto tempo a gente perde Sofrendo com o que nunca vai mudar Sofrendo com o que nunca vai mudar Ami, dança e ria Ami, dança e ria Ami, dança e ria Ami, dança e ria O mundo não para de girar Em cada instante uma surpresa Pare de se preocupar Acorde e abra os olhos pra beleza Acorde e abra os olhos pra beleza Ami, dance e ria Ami, dance e ria Ainda se ria Ami, dance e 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 ria Tire um pouco o pensamento Deixe o sentimento fluir Olhe para dentro Sem se enganar ou mentir Não valorize os seus problemas Deixe a vida te levar Quanto tempo a gente perde Sofrendo tudo que nunca vai mudar Sofrendo tudo que nunca vai mudar Ami, dança e ria Ami, dança e ria I am dança e ria Ami, 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 dança e ria A CIDADE NO BRASIL